BABALA BABALA Eu sei que ela me ama Acho apenas esquisito ela dizer que não me quer Não sei se é mandinga ou capricho de mulher Não sei se é mandinga ou capricho de mulher BABALA 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 Tem moaba, tem magia De alguém que tem covardia E que não sabe o quanto é triste a dor de amar BABALA Faz o meu amor voltar BABALA 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 BABALA